Olha o açude, que lindo. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá. Olha só, estou aqui no sítio da família de Samuel. Samuel é esse rapaz que está de boné vermelho e camisa vermelha. A gente veio passar o domingo aqui, que ele convidou, aniversário dele. Parabéns aí, viu Samuel, novamente pelo seu aniversário. A comemoração foi muito boa. E vou dar uma volta sobre o sítio aqui. É o sítio conhecido como Prensa. Depois aqui do sítio Prensa, tem o sítio Lages. Mas aí eu vou mostrar um pouco para vocês. É pequeno o sítio, bem pequeno. Mas tem umas casinhas bem bonitinhas. Tem um coreto aqui, no meio do sítio tem um coreto. Eu acabei esquecendo de perguntar o que era esse coreto. Tem um cavalinho aqui, num cantinho, abandando o rabo e acho que comendo o capinho, na parte de baixo do vídeo. Tem duas casas abandonadas do lado esquerdo. E aqui basicamente acabou o sítio. Tem algumas chacras mais na frente. Essa estrada é a estrada que vai para as Lages. E lá na frente ela pode retornar, caso queira, para Cajazeiras de novo. Tem mais algumas fazendas. E eu virei o drone, 90 graus, para mostrar para vocês a entrada do sítio, vindo da estrada principal. Tem umas casinhas, a maioria todas do lado direito. Pessoal legal, pessoal bem receptível. A gente conversou um bocado com o pessoal aí da região. Então, só mostrando para vocês o tamanho do sítio mesmo. Vou chegar mais próximo dessa caixa d'água. Essa caixa d'água tem uma torrezinha também, se vocês observarem. Uma torre de telecomunicação e internet. E aqui eu vi esse carro vindo e comecei a fazer um take, tentando manter o carro no centro do vídeo. Então, eu comecei a girar o drone, para tentar fazer esse take. Estou mostrando para vocês. E agora eu vou começar a retornar, de acordo com como o carro prossegue o destino dele. Fiz todo o giro e agora eu vou para frente. Olha só, pessoal. Umas casinhas pequenas, outras casinhas maiores. Uns terrenos pequenininhos, demarcado com cerca. Outros terrenos maiores. Dona Maria, acho que estava lavando roupa aqui. Olha o tanto de roupa que tinha aqui, pinturado num varal. Aqui ao lado tem um açude. E eu continuo seguindo o veículo. Se vocês observarem, eu continuo seguindo o veículo. Chegando mais próximo aqui, eu tirei o veículo do foco. E olhando para a caixa d'água da casa do seu Zé, acho que vai ter que lavar a caixa, viu seu Zé? A água está um pouco suja. Será que é a água do açude, hein, pessoal? Olha só a cor do açude lá na frente também, coberto com plantas. Mas aí, voltando, estou retornando aqui para o sítio. Pessoal, só para finalizar aqui, está o Samuel aqui de vermelho, com boné vermelho. O cunhado dele, este boné preto. Tem um rapazinho aí, que é o filho desse casal, que está aqui ao lado. Minha esposa lá no canto, a sogra de Samuel. Esse outro rapaz de preto ali, com óculos, a esposa dele está no tanque. Mas a esposa de Samuel e a irmã dela. A gente está escutando um sonzinho. Tem um churrasquinho rolando ali de lado. Vamos já tomar uma cervejinha gelada. E só querendo agradecer a vocês. Curta, compartilhe, comente. Deixa o like, manda para a família. E valeu, Samuel. Olha o açude, que lindo.